Música Houve um tempo em que os homens em suas vidas eram iguais Vem ao nome, então a guerra, pra alimentá-los como animais Não houve um tempo em que os homens em suas vidas eram iguais Vem ao nome, então a guerra, pra alimentá-los como animais Sempre em busca do carinho gozo e todo cedo ficou na paz Nunca cede e nem esquece o que aprendeu com essas graças Vem ao nome, então a guerra, pra alimentá-los como animais Vem ao nome, então a guerra, pra alimentá-los como animais Vem ao nome, então a guerra, pra alimentá-los como animais Vem ao nome, então a guerra, pra alimentá-los como animais Vem ao nome, então a guerra, pra alimentá-los como animais Vem ao nome, então a guerra, pra alimentá-los como animais Mas não obteria o bom, em que o bom é o sangue a terra E a rejeição, tudo é motivo pra joar assim E a rejeição, tudo é motivo pra joar assim E a rejeição, tudo é motivo pra joar assim